Não vou restaurar nada e vamos começar. E foi! Lineage então funcionando. Eu ainda não sei nada sobre ele, mas vocês viram como foi super fácil de instalar. Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e Amine. Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. Hoje eu tô aqui todo engomadinho, que eu vou sair pra um casamento daqui a menos de uma hora. Mas hoje saiu o Lineage, o novo update pro X18S. Saiu há algumas horas e eu sou um dos apoiadores ali do Black Seraph, que é o desenvolvedor desse novo projeto. Esse Lineage, ele é pro X18S, que é esse console da Polkiri. O primeiro console da nova geração, ele tem um sisteminha da Polkiri aqui dentro, que é bem ruinzinho, e hoje a gente vai tentar deixar ele zerado e instalar esse novo sistema. Ele tem inúmeras vantagens, eu vou falar aqui rapidinho. A primeira delas é que daqui em diante, depois que você tiver o Lineage instalado, ele vai fazer update sem apagar a memória. Vantagem gigante! Só isso já vale a pena. Mas além disso, ele levou todos os botões, tipo o botão G pra mapear aqui na tela, tudo isso ele conseguiu portar pro sistema dele. E também, ele tá sempre sendo update, comunidade, vai ser muito melhor, confia em mim. Se você ainda não tem o Lineage, é muito fácil. É só você entrar lá no meu site, victorym.com ou .com.br, e clicar na foto do X18S. Lá vai ter esse guia aqui escrito completo pra você passar. A forma correta de conseguir o Lineage é clicando no link do Patreon do Black Seraph, que é o desenvolvedor, e apoiando ali com 10 dólares. Aí você vai ter acesso ao link pra poder baixar o sistema e instalar. É muito fácil, eu já baixei. Vou mostrar pra vocês agora como é que instala. É tão fácil que nem precisaria de um tutorial, mas o que precisa é de um PC, e não dá pra ser um Mac com máquina virtual, porque eu só tenho Mac e não tenho Windows. Por isso eu tô aqui com esse computador, que é de uma amiga minha, e ela emprestou só por 24 horas, só pra eu poder fazer esse update. Então vamos tentar fazer isso aqui rapidinho. Baixou ali o arquivinho zip, ele deve se chamar Lineage 18.1 e a data, mais ou menos a data que você baixou, ou a data do último update, vai ter aqui uma série de arquivinhos aqui dentro. Você primeiro precisa vir em Binaries, em Windows, se tiver em Windows ou Linux, Drivers, você vai escolher o seu tipo de Windows, normalmente vai ser Windows 10, e aqui eu recomendo que você clique com o botão direito, e instale esse Driver Setup as Administrator, como administrador. Fez essa instalação? Conecta o seu X18S via cabo USB, que entra USB no computador e entra USB-C aqui no aparelho. Agora a gente tem que voltar ali pra base da pasta que a gente baixou, do zip, e vamos abrir aqui o X18S Tool. Vou clicar com o botão direito e vou abrir como administrador. Agora ele vai me dar aqui algumas instruções na tela. Ele pediu pra eu vir até os ajustes, eu costumo fazer assim, arrasto de cima pra baixo, arrasto branquinho e tem aqui uma engrenagem. Clico aqui na engrenagem, agora eu arrasto aqui pra cima, About Game Device, aqui embaixo, Build Number, e você clica cinco vezes e vai virar Developer. Eu já sou Developer, vamos voltar aqui um, e agora ele pediu pra eu ir até System, então agora eu já estou aqui em Configuração, deve ter System em algum lugar, Security System, aqui está. Depois em Advanced, deve ter aqui alguma opção Developer Options. Uma das opções é OEM Unlocking, esse já está liberado, e o outro aqui é USB Debugging. Debugging, vamos colocar aqui, USB Debugging. Você tem certeza que quer deixar? Sim. Você quer deixar que o computador acesse? Sempre autorizar este computador, vamos fazer assim pra ficar mais fácil. Olha lá, começou agora o Update. Ele deve aqui me passar algumas instruções. Agora eu vou escrever Yes, pra ele apagar tudo que está ali dentro. Pronto, ele está apagando tudo aqui, está esperando o aparelho. Eu acho que está acontecendo o Update. Acho que está indo tudo sozinho, hein? Agora deixa ele paradinho, não faz nada, confia no Black Seraph, pega na mão dele que ele vai te levar até o Lineage. Ele diz que acabou. Falou ali pra eu apertar Enter que ele tinha acabado, vamos ver se foi. Opa, opa, olha o que está acontecendo. Eu não cliquei em nada, ele só acabou, eu apertei Enter ali, esperei alguns segundos, estava com medo do que eu deveria apertar. Esse símbolo é o símbolo do Lineage. Sempre que você tiver um console portátil, que ele tiver esse tipo de símbolo acontecendo quando você ligar ele, pode ficar feliz, pode abrir um sorriso, que você com certeza tem um console de qualidade. Vamos começar? Inglês, eu vou colocar aqui todos os meus dados. menos 3, New York, não, Recife e São Paulo. Data, isso, está certa a data. O horário está certo também, mais ou menos, quase certo. Conectou, próximo. Eu não gosto de localização, gosto de melhorar o Lineage OS, mas dessa vez não. Não vou restaurar nada e vamos começar. E foi. O Lineage está instalado, que papel de parede bonito, mano. Adorei, o Black Seraph tem uma fotinho de duende, isso daqui super combina com a foto de perfil dele. Lineage, então, funcionando. Eu ainda não sei nada sobre ele, mas vocês viram como foi super fácil de instalar. Tripulação, não repara que eu mudei de roupa. Na verdade, eu sou o Vitor do Futuro, o Vitor que está aqui editando esse vídeo. E eu achei melhor eu gravar essa partezinha aqui só para pontuar algo muito importante. Essa manhã, o Black Seraph postou ali no Patreon dele um aviso bem importante para você nunca clicar nesse botão Install dentro do Magisk. Agora, nessa segunda parte do tutorial, na primeira a gente já instalou o Lineage, ele já está instalado. Nessa segunda, a gente vai instalar os Google Apps, que são muito importantes para a gente conseguir fazer tudo o que a gente quer fazer ali dentro do Android. No meio desse processo, a gente vai passar por essa tela e aí nunca clique nesse Install, tá bom? Vai dar uma dor de cabeça. Dá para corrigir depois, mas vai dar uma super dor de cabeça. Então, é o seguinte. Aqui do PC, o que eu precisava de um Windows, já acabou. Não preciso mais, posso desconectar ele aqui. Agora arrasta de cima para baixo e abre o Magisk. Aí você aperta OK para fazer esse upgrade. OK para o Surfings, libera. Volta a página, aceita para instalar. Agora que ele está instalado, abre ele. Quando abre pela primeira vez, você tem que apertar OK para fazer a configuração. O seu console vai reiniciar. Maravilha. Começou aqui a animação do Lineage. Legal. Vamos ir lá no browser. E aqui no browser, agora a gente vai navegar até FDroid. FDroid. Apareceu aqui um site, fdroid.org. Download. Deseja deixar ele baixar? Sim, por favor. Fez o download. Vamos até o download. Agora eu quero instalar. Ele vai pedir permissão para poder instalar. Eu vou dar essa permissão e vou instalar. Está instalado. Vamos fazer aqui o seguinte agora. Eu vou voltar lá para o Magisk. E aqui dentro do Magisk, a gente vai apertar no quebra-cabeça. Que é a última pecinha aqui de baixo. E aqui a gente vai instalar agora uma paradinha chamada Magisk Hide. Magis Hide. Magis Hide Props Config. Esse daqui. Baixa ele. Instalar. E finalmente agora, o botão de reiniciar. Reboot. Ele vai reiniciar sozinho. Quase lá. Vamos subir aqui. Vamos abrir aqui. Vamos abrir FDroid. Aqui está. Aqui por dentro do FDroid, eu estou baixando o Termux. Vamos abrir o Termux. Clicar na parte preta para abrir um teclado. A primeira coisa que eu vou fazer é SU. Enter. Liberei. Agora é Props. P-R-O-P-S. Lembrando que todas essas informações tem lá no meu site. VictorieMini.com ou .com.br. Perfeito. Agora a gente vai escolher 1. E Enter. Agora a gente vai escolher F. E Enter. Agora a gente vai escolher 7. Enter. E em seguida, a gente vai escolher o número 3. E Enter. Depois o número 7. E Enter. Depois Y. E em seguida, Y de novo. Mas vamos esperar aqui. Olha, Working. Please wait. Perguntou de novo. Y novamente. Y. Y. Então pronto. Já demos todas as liberações. Falta pouquíssima coisa. Vamos voltar aqui para o browser. E vamos baixar agora o Magisk GApps no GitHub. Vamos escrever aqui. GitHub. Magisk. G. A. P. 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 S. Pronto. Ele achou aqui. Talvez seja esse site. Entrei no site dele. Magisk GApps. É exatamente isso. Aqui a gente pode baixar 3 versões. Stock, Basic ou Core. Eu não sei a diferença entre eles. Mas eu acho que eu vou querer o Stock. Talvez. Vamos pegar o Stock. Vamos pegar esse daqui. Opa. Download anyway. Está baixando. Pronto. Baixou. Agora que ele baixou. A gente vai ter que instalar ele. Para isso a gente vai sair daqui. Vamos voltar lá para dentro do Magisk. A gente vai de novo clicar aqui no quebra-cabeça. E agora a gente vai procurar. Install from Storage. A gente vai navegar até aqui o que a gente acabou de baixar. Que é esse ponto BIM. Vamos clicar aqui nele. Ele começou a instalação. Em breve ele vai dar aqui a opção para a gente reiniciar o aparelho mais uma vez. E pronto. Vou apertar aqui o Reboot. Mais uma vez o aparelho vai ser reiniciado. Só que agora. Em teoria. Quando ele voltar. Eu voltei aqui os meus apps. E pronto. Olha só. A gente tem aqui o Gmail. A gente tem aqui música, mapas, fotos. Agora a gente já pode deletar aqui alguns apps. Eu vou deletar o Termux. Cadê? Termux. 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 Tchau para você. Não preciso. Force Stop. Ok. Storage em caixa. Clear em caixa. Clear aqui também. Uninstall. Maravilha. E a mesma coisa que eu vou fazer no FDroid. Também não quero você. Tchau. Uninstall. Cancela. Gosto de ver aqui. Clear cache. Clear storage. Volta. E agora sim. Uninstall. Maravilha. Uma das primeiras coisas que eu vou querer fazer aqui. É navegar talvez até o meu site. Colocar aquele papel de parede que eu gosto. Então eu vou pegar aqui no Chrome. Aceitar e continuar. Next. Add account. Eu vou ter que fazer login em tudo isso. Então depois eu vou pôr. Mas eu vou entrar no meu site. VictorieMini.com.br E lá tem papel de parede. E o resto do guia. Onde te ensina a instalar os emuladores. Configurar os emuladores. O que você pode fazer aqui nesse console. Tem um monte de coisa. Esse vídeo aqui é mais para ensinar vocês a fazer esse update. Deixar ele zeradinho. Ele vai estar como um aparelho novo. Mas acredite. Um aparelho 10 vezes melhor do que ele era antes. Em breve deve estar chegando um emulador novo de Play 2 aqui. E ele vai ser capaz de rodar Play 2 bastante bem até. Ele já roda um joguinho ou outro. Mas vai ser muito melhor. Vou ficando por aqui. Eu tenho um casamento por aí. Como eu falei para vocês. Eu já estou atrasado. Mas eu não queria deixar de passar essa informação para vocês. Espero que vocês curtam. E bom resto de domingo para vocês. Com o console de portáteis de vocês. Mesmo que você não tenha um X18S. Aqui no meu canal tem vídeo de todos os consoles. Todo mundo consegue se divertir. Tem console de todos os valores. Tem console de menos de 100 reais. Que roda um monte de coisa. Então acompanha aqui. Vai lá no nosso Discord. Que é só entrar aqui no meu canal. Que está ali no banner ou na aba sobre. E lá a gente troca muita ideia sobre consoles portáteis. Quero agradecer especialmente aos membros do canal. Então a gente tem mais de 40 membros. É muito membro. E vocês que fazem os vídeos aqui acontecerem diariamente. E também trazem novos consoles aqui para o canal. Se você quer virar um membro. Tem um botão de seja membro aqui embaixo. E o nome de todos os membros aparece no final de todos os vídeos. Aqui no canal tem vídeo todo dia. Até às vezes é mais de um vídeo por dia. Às vezes tem vídeo live. Às vezes tem live colap. Tem um monte de coisa aqui sobre consoles portáteis. Então muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante. Tchau.